Oi gente tudo bem com vocês? Eu sou a MikaLiSu e Vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer o desafio da mola de speed. Então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, deixa eu ver essas rases primeiro e eu vou dar aqui um barra e já deixa eu colar aqui tá bom, já vamos comprar a mola. Ai que dó, dá muita dó gente de gastar pontos. Tá então vamos lá, comprei a mola aqui de speed, deixa eu colocar aqui no X. Ah, eu não amo essa mola de speed tão ruim só que é melhor que o speed. Por que é melhor que o speed? Porque eu vou poder tipo tirar, não sempre, só vou poder tirar, tipo, bem raro. Ui, gente do céu, quase saiu, quase me dei mal. Oita, o que foi isso? Ah, foi minha outra mão não. E eu vou me dar mal. Tá, vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Vem cá negocinho, um pouquinho que eu preciso de vocês. Tá, mas chegou, acho que agora não tá tanto speed. Aquela, olha, beleza, tá um monte. Ui, nossa, que bom. Tá aqui, ui, quase caiu. Eu sempre vou tipo em uns que eu acho que é. Às vezes eu vou no meio, às vezes eu não vou. Às vezes eu vou só no canto. pronto. Essa daqui faz. E eu tenho medo de cair. Eu quero pelo menos, é, conseguir recuperar o que eu gastei nessa mola. Não foi tanto, não foi tanto, mas... tá, pera. Ui, ui. Pronto. Mesmo que tenha speed, né, eu tenho que... Ai, eu acho que eu vou cair. Ui, 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 ui. Ufa, consegui. Não, tô falando conseguir passar os lasers. Ufa. Ó, já tô quase conseguindo recuperar tudo que eu gastei. Ah, acho que eu vou ter que tirar mola. Ai, não. Não vou ter. Ufa, ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ah, eu acho que é que eu vou ter que tirar mola, gente. O que? Gente Gente O que foi isso? Vocês viram? Sério, meu coração acelerou agora O que? Meu Deus, o que foi isso? Ai, mas ó Eu passei da metade do ator Menos da metade do tempo É, tem que eu tô Gente, eu vou tirar aqui a mola Não sei porque eu cliquei em X Mas errar Tá, agora sim eu posso Vim na mola Se eu ficar tirando essa mola Ficar colocando e tirando essa mola A mola ela vai querer se vingar de mim Desculpa se às vezes eu des... Tá Ai gente, aqui eu vou ter que tirar a mola Desculpa Hum, pera Ui Pronto Ah, aqui eu também não vou poder usar Tá gente, mas não vamos perder tempo Ainda tem muito tempo Gente, mas como essa partida vai ser uma partida perdida Eu vou tentar passar lá Com a mola Se eu chegar lá eu volto com vocês Gente, eu não cheguei Eu fiquei sem paciência Tá, mas vamos comprar aqui a mola de speed Pelo menos vai dar um vídeo, né? Ah, eu me arrependi de ter comprado mola nessa partida Me arrependi de ter comprado mola nessa partida Porque, hum, essa fase aqui é super, hiper, mega difícil Para, pai Cainha nobre sempre será nobre Tá Eu tô tentando Não deixar o dedo no um Porque geralmente aí eu vou ficar Tirando Ui 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 Tá, ó Já consegui chegar aqui Aqui, gente Vou ter Eu Eu sou muito noob Eu sou muito noob Mas Foco Força E Pra casa Porque é isso que eu tenho Pra casa Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Tá difícil eu gravar esse vídeo Por quê? Porque a minha internet tá muito ruim Agora que ela tá um pouquinho melhor Mas Ui 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 Fé Fó Força E Pra casa Fé Fó Força Fé Poco Força Pra casa Os três Os quatro F Gente Por que eu coloco a mão aqui Eu vou fazer assim Eu gritei no ouvir de vocês Desculpem Ui Eu só vou editar esse vídeo Por causa do like Do subscrito Não Não ia deixar Só vou editar esse vídeo Por causa da intro Porque vocês merecem um vídeo bem editado Porque eu estou com raiva Se fosse na época que eu editava Se fosse na época que eu editava Bom, o celular eu não ia editar Pera, deixa eu colocar Almofado Porque tá doendo da popa Do nada nem fala Tá doendo Tá doendo Tá doendo Ui 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 Eu tô sem a mola E morreu Por causa da mola Eu morri Vocês viram Vocês viram Vocês viram Que raiva Gente, como é que a partida É uma partida perdida Como isso aí Por quê? Porque de hoje Isso aí Não é o B Quando eu Passar Para uma partida Eu volto com vocês Gente, eu sou no Pabra De jogar Porcaria do Tower Porque eu já tenho 250 Robux Essa Mardinha De server Sim, eu tô Tô brava Tô brava também Só queria tentar Passar uma vez Da vida Eu não passei A segunda fase Você viu O tanto que é No bici Que você não Passa a segunda fase Que tipo Era Má fácil Aí eu vou gravar E eu perdi Muito ponto E quem disse Que eu vou conseguir Passar Não, eu não vou Conseguir passar É mais fácil Passar pelo PC Do que pelo celular Pelo celular Eu sou muito Noob Eu era até Meio Pro Agora eu já Me acostumei Meio ver Jogar pelo notebook Né Que é PC Sei lá Que coisa E agora Eu não vou passar Pelo celular Nunca Por quê? Porque eu sou Noob É porque eu sou Eu sou Mais tardado Mais noob Eu sou 250 Robux Da toa Já no esquadro Robux Da toa Mas dá uma raiva Mais uma raiva Mais uma raiva Uma raiva Ele dá vontade de chorar É triste Triste Tá gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixar seu like E se inscrever no canal E não for inscrito Os alfinhos de noite Para a gente Não perder o meu vídeo Que pode até o canal E parabéns Até o próximo vídeo Tchau